A gente começa esta edição indo direto ao plenário da Câmara do Rio, onde acontece uma solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto. A repórter Simone Braga acompanha a cerimônia ao vivo. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E nós estamos aqui também acompanhando a solenidade da entrega de medalha Pedro Ernesto ao padre Felipe Lima Pires. E a iniciativa é do vereador Márcio Santos. Neste momento, o homenageado está falando aqui, já recebeu homenagem de várias pessoas aqui no plenário. E o padre Felipe foi ordenado em maio de 2008, tem a sua formação no Seminário São José, onde foi formador do seminário e atuou durante mais de cinco anos como paroco da paróquia São Francisco de Assis, na Taquarau. Desde 2015, é paroco de São Sebastião e Santa Cecília, no bairro de Bangu, onde faz um importante trabalho social. E agora nós vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com o vereador Márcio Santos e com o homenageado. É uma iniciativa importante. O padre Felipe tem uma importância muito grande para a nossa região de Bangu. Ele é vigário episcopal. Além de ser vigário episcopal, tem um carinho grande pelo bairro. Além de ser paroco de cuidar dos paroquianos, ele é meio que um zelador do bairro de Bangu. Então, essa medalha hoje é justíssima para uma pessoa que tem esse carinho pelo nosso bairro. A todo momento, cuidando do nosso bairro, procurando melhorar o nosso bairro. Então, tem uma importância muito grande. Não só por Bangu, mas pelos bairros que ele cuida. Como é vigário episcopal, ele cuida por alguns bairros ali da nossa região da Zona Oeste. Então, vale muito a pena. Começo já agradecendo ao vereador por esse reconhecimento, por essa homenagem hoje, essa comenda prestada. Acho que, como eu dizia, mais que a pessoa do padre Felipe, aqui vai um reconhecimento pelo trabalho da capilaridade da nossa Igreja Católica, a nossa ação nos bairros onde nós estamos, em especial ali na Zona Oeste. Todo o nosso trabalho de evangelização também tem a sua atenção voltada às realidades sociais. E são grandes os desafios daquela região. E penso que, hoje, a ideia de homenagear com essa comenda a minha pessoa, acho que vai mais no reconhecimento do trabalho da nossa Igreja, aquilo que a gente exerce, a nossa função que vai para além da evangelização, mas o cuidado com as necessidades sociais também no nosso ambiente pastoral.